DJ Alemarque, MCRT, vamos sacar dos plaquês Diretamente, restante Lovefuck Eu vou sacar dos plaquês, eu vou sacar dos plaquês Bandida vem tirar o lazer Eu vou sacar dos plaquês, eu vou sacar dos plaquês Bandida vem tirar o lazer Eu tenho dinheiro no bolso, que tá faltando espaço Chave da nave na mão, pronta pra bater contato Os bicos sujos criticam, minha quebrada admira Quem é fulano de tal, que tá mudando de vida? Eu sou produtor do humor, daqui não saio e não corro Pra quem desacreditou, fui na fé, tô voltando Pra quem procura saber, mas quem é o RT? Atitude e respeito, eu vou sacar dos plaquês Eu vou sacar dos plaquês, eu vou sacar dos plaquês Bandida vem tirar o lazer Eu vou sacar dos plaquês, eu vou sacar dos plaquês Bandida vem tirar o lazer Alemarca no beat, só errada Eu vou sacar dos plaquês Diretamente é, restante lavo aqui Eu tenho dinheiro no bolso, que tá faltando espaço Chave da nave na mão, pronta pra bater contato Os bicos sujos criticam, minha quebrada admira Quem é fulano de tal, que tá mudando de vida? Eu sou produtor do humor, daqui não saio e não corro Pra quem desacreditou, fui na fé, tô voltando Pra quem procura saber, mas quem é o RT? Atitude e respeito, eu vou sacar dos plaquês Eu vou sacar dos plaquês Eu vou sacar dos plaquês Bandida vem tirar o lazer Eu vou sacar dos plaquês Bandida vem tirar o lazer Alemarca no beat, só errada Eu vou sacar dos plaquês Diretamente é, restante lavo aqui